Voltamos com agora o seu programa da comunidade meio-dia e 40 falando sobre o que iniciamos o programa de hoje mostrando vídeo de assaltantes armados criminosos no bairro da paz exibindo armas nessa imagem que você vê houve um tiroteio durante a noite e esse foi um morador muito preocupado e temeroso da situação e depois aparecem vídeos realmente de assaltantes armados caminhando tranquilamente durante o dia pelas ruas do bairro da paz exibindo armas armas pesadas armas de fogo nós perguntamos a você aí de casa se você morador do bairro da paz morador da zona sul de Manaus se sente ou não seguro desculpa bairro da raiz eu disse bairro da paz bairro da raiz se você é do bairro da raiz você da zona sul de Manaus se sente seguro de morar nessa região eu quero colocar agora o resultado da enquete na tela do agora foi para mim na tela vamos ver o que é que a nossa os nossos telespectadores disseram na tela você confere apenas 10% afirma se sentirem seguros na zona sul 90% não se sentem nada 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 se sentem nada seguros puderam todos os dias nós vimos aqui situações complicadíssimas situações horríveis de pessoas inclusive que perdem a vida inocentemente já pensou situação muito triste muito tensa você tá vendo aí que é unânime a opinião da população praticamente 90% dos nossos internautas nós estamos preocupadíssimos com a situação que está acontecendo na zona sul nós pedimos a você aí de casa é que tenha alguma informação algo a dizer tá certo a continuar entrando em contato com a gente na nossa tela aparece o número de telefone do whatsapp foi para mim volta para mim aqui nosso whatsapp está na tela você pode enviar a sua notificação você pode enviar também vídeos imagens daquilo que aconteceu no seu bairro na sua cidade certo nós sabemos que é difícil para quem mora na zona sul da cidade né se e se bater né bater de frente com essas pessoas criminosos que muitas vezes intimidam você muitas vezes chegam até você armados né com a certeza de que as pessoas estão ali não é para caminhar tranquilamente não consegue não consegue encontrar esse espaço nós continuamos entrando em contato com a secretaria de segurança pública mas por ser feriado ainda não obtivemos retorno apesar dos meus muitos pedidos aqui ao senhor Luiz Marbonatis para entrar em contato com a nossa produção isso ainda não aconteceu mas o espaço continua aberto nós vamos aguardar inclusive podemos dar uma resposta sobre essas imagens no jornal em tempo hoje às 18 e 15 tá certo vamos continuar aguardando vou me despedir agora de você e de casa minha gente olha muito obrigado pelo carinho da sua audiência aproveita esse feriado em família porque agora você tem o programa fala amazonas na tela da sua TV em tempo você fica agora com a socorro Sampaio que já está aqui socorro olha beijinho para você